Oi Lavinia, tudo bem? Como é que você tá? Vamos ver aqui a filmagem que a gente fez na semana passada, tá? Dos quatro estilos E aí nessa análise, primeiro eu vou soltar o vídeo, você vai ver sem eu falar nada Vai tentar observar os detalhes de cada estilo, tá bom? E na segunda parte eu vou fazer alguns comentários em cada um deles, beleza? Play! Aplausos 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 Show Lavinia, então ó, você deve ter reparado já alguns detalhes, tá? E aí nos comentários que eu vou fazer, qual que é a minha ideia? É pegar um ou dois detalhes por estilo, no máximo, tá? No máximo dois detalhes Pra gente conseguir focar bastante neles, de uma forma bem simples, bem fácil E colocar em prática no dia a dia, tá bom? Então vamos começar aqui pelo borbo O borbo eu vou falar um detalhe só, Lavinha Não vai dar pra ver tão bem Acho que você ficou um pouquinho perto da câmera Não ficou tão aberta a imagem Mas vai dar pra ver o que eu quero te mostrar Então, durante a puxada A hora de empurrar a água pra trás Eu vejo que a palma da sua mão tá virada pra baixo A maior parte do tempo Tá vendo? Palma da mão virada pra baixo Então, só no finalzinho aqui É que você tá conseguindo virar a palma da mão pra trás E mesmo assim, com a mão um pouquinho mole Não tá aquela posição bem firme dos dedos apontando pra baixo Então eu queria só que você prestasse bastante atenção nisso Nos educativos e nados completos Pra onde que tá apontando a palma da sua mão Tá? Porque se a gente quer ir pra frente A gente tem que empurrar a água pra trás Então a palma da mão tem que tá virada pra trás Quase que o tempo todo Dentro d'água Tá? Daqui a pouquinho no crawl Eu vou te mostrar como tá a sua mão lá Porque lá tá muito bom no crawl E aí vai te ajudar a entender aqui do borboleta Tá? Então é o único detalhe que eu vou falar do borbo Agora vamos pro costas O costas é o contrário do borboleta A mão tá numa posição boa Aliás, boa ondulação aqui Então vamos pegar a mão direita aqui pra você ver Ó, entrou Tá vendo a palma da mão? Empurrando pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Aí sim Aí a gente consegue ganhar velocidade pra frente Aí eu vou falar aqui da perna Tá vendo que você tá Um pouquinho funda O quadril tá mais fundo do que o restante do corpo Então a gente tem que achar uma maneira de subir aqui Você é uma menina que tem uma consciência corporal muito boa A gente sabe disso até pelo seu passado ali na ginástica Você faz o pilates e faz muito bem Você é habilidosa dentro d'água Então você vai conseguir perceber bem Na próxima vez que for nadar costas Essa sua posição um pouco funda E aí a gente tem que conscientemente subir mais Então o ritmo de perna e o jeito que bate perna influencia nisso Então tentar não dobrar tanto o joelho Tentar encaixar essa posição melhor Tendo essa região fortalecida Então com os trabalhos do pilates, de abdominal, dorsal Ficar com essa região aqui bem fortalecida Pra subir mais esse quadril Tá numa posição mais parecida com essa aqui Dessa retinha verde Só que a gente vê que aqui o quadril tá fugindo um pouquinho dessa posição Então esse vai ser o ponto que a gente vai tentar melhorar no costas Olha lá Aí você acaba indo bem no braço Fazendo força na perna Mas isso aí sem perceber acaba te brecando um pouquinho Então eu repito Como você tem uma consciência corporal acima da média Eu acho que você vai conseguir pescar isso daí Perceber E a gente buscar essa melhora Tá bom? Vamos tentando Aí chegou acho que a parte que você mais queria ver né Peito e crau Vamos lá Peito Deu pra identificar uma coisa interessante aqui Lavinia Boa recuperação de Filipina Vamos lá Não quero falar nada sobre braçada por enquanto Tá sempre tenta pegar bastante água pra fora Pra trás e pra dentro Mas o que eu quero falar aqui é sobre isso Terminou a pernada Que aí acabou o ciclo completo Então o ciclo completo de peito tem a braçada Depois o encaixe da pernada E aquele deslize Né? Esse deslize que a gente fala Ele vai ter maneiras diferentes né? Então se a gente quer nadar um pouquinho mais rápido O tempo de deslize é um pouco menor Se a gente quer nadar uma prova mais longa Esse tempo é um pouquinho maior Essa pausa lá na frente Mas o que a gente sempre tem que buscar É a melhor posição possível Do corpo todo Enquanto a gente tá nessa posição aqui De braços e pernas estendidas Então qual que seria a posição ideal? Vou usar aquele nosso traço verde de novo Braços estendidos Ok Cabeça alinhada Ok Quadril alinhado Ok Mas tá vendo a perna aqui muito funda Então parece besteira Mas essa posição da perna um pouco funda Acaba tirando um pouquinho da sua eficiência E aí conforme você vai cansando no final de prova O que precisa acontecer né? A gente começa uma prova de sem peito por exemplo Fazendo força Por mais que vai economizando um pouco de energia A gente nunca vai se sentir nos últimos 20 metros Do mesmo jeito que sente nos primeiros 20 É natural que a gente canse Só que se essa posição aqui tá funda Vai chegar no final Você vai começar a dar um monte de braçada O corpo vai afundar cada vez mais E aí vai ser problema Tá Então Presta muita atenção Em nados de peito E principalmente educativos de peito 2-1 Em terminar a pernada E deixar a perna muito firme Tá bem esticada Bem em cima d'água Tá E até Essa mão Pode vir um pouquinho mais funda Olha lá o que eu vou falar hein Tá jogando lá na frente Ok Mas cuidado pra mão não subir demais Aponta pra frente Tá Vou até mudar a cor aqui Nem pro fundo Nem pra cima Apontar ali no branquinho Sempre pra frente Tá E enquanto tá indo Não deixar a perna afundar Beleza Espero que você tenha entendido Se não tivesse me pergunta lá no clube Pra gente tentar falar de outra forma E praticar isso daqui Eu acho que vai ajudar bastante Perdemos o som aqui um pouquinho Mas acho que Você deve estar me ouvindo Só o som da água mesmo Olha Olha Foi ótimo aqui Olha no final como Caiu mais ainda Eu não tinha nem reparado hein Mas olha só Agora aquela posição ideal Tá mais distante ainda A perna afundou ainda mais Então Lavínia Talvez aqui more o grande segredo Talvez aqui more o grande segredo Pra esse nada de peito Ficar ainda melhor do que já é Você nada muito bem em peito Mas será que não tá aqui o segredo? Olha Eu acho que pode tá sim Viu Vamos pensar nisso Opa Voltou o som da água Beleza E olha que bacana Olha o crawl Aí eu já gostei muito do crawl Eu não vou falar nenhum detalhe no crawl Achei a perna rápida Respiração sem virar o quadril Braçada eficiente Aí eu vou usar o crawl Pra falar sobre o borbo Então lembra que eu te falei no borbo Sobre a posição da mão? Olha aqui Você apontando a palma da mão pra trás Pra pegar a água Olha a outra mão lá Palma da mão pra trás Tá? Então Lá no borbo A gente vai buscar essa postura aqui De pegar a água pra trás Beleza? Fora isso eu não vou falar nada no crawl Que eu gostei Então se tá bom Tá bom Vamos inventar Respiração que era um pouquinho alta Acho que tá melhor também Embora eu estivesse respirando pro outro lado Deu pra perceber aqui Tá bom? Então essa foi a filmagem Lá vindo dos quatro estilos Deu pra notar algumas coisas interessantes Talvez principalmente aquele detalhe ali do peito Acho que vai ser bacana a gente pensar nisso Praticar e sentir essa melhora Tá? E qualquer dúvida ou qualquer outra coisa Que você tenha percebido Fala comigo A gente vai conversando E mais importante Praticando no dia a dia Tá? E além da parte técnica Se esforçar bastante aí nas séries A gente vai entrar em cinco semanas duras aí de treino Mas capricha Tá? Porque vai ser difícil Mas vai fazer bastante diferença lá na frente Se a gente quer grandes resultados A gente vai ter que lutar por eles Beleza, Lavinia? Então se cuida E bons treinos Tchau, tchau 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 Tchau